Pois é, minha gente, meu bate-papo do último bloco de hoje é com a presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, Júlia Chuama, que veio trazer excelente novidade, né, essa grande novidade anunciada pelo governo federal, a inclusão também do comércio nesses setores que podem abrir aos domingos, né, a gente vai saber, tirar as dúvidas de como isso vai funcionar na prática e se Linhares vai aderir a essa liberdade, né. Júlia, boa noite, como vai, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Cláudio. Ô, Júlia, traz uma maior flexibilidade para o comércio poder abrir aos domingos, né? É, justamente, essa portaria, ela vem para estar facilitando a abertura, né, do comércio e de mais 77 categorias, né, tanto aos domingos quanto aos feriados. Pois é, essa portaria foi assinada pelo ministro da Previdência, Trabalho e Economia, Rogério Marinho, e ela incluiu, então, o domingo, o comércio está dentro desse bojo, mas a gente sabe que dentro do comércio nós temos vários segmentos, com, enfim, os mais diferentes tipos de públicos, você acha que isso é uma medida que vai pegar, que facilita? Aqui em Linhares vai ser possível implantar isso? Sim, ela já pode, inclusive, ela já é implantada de imediato, né, então o comércio vendo a necessidade, o empresário vendo essa necessidade de estar abrindo aos domingos ou funcionando, ele tem total liberdade. A gente só precisa lembrar, Cláudio, de respeitar as normas da CLT, né, que os direitos do trabalhador, ele continua garantido. Ou seja, aquelas 8 horas diárias e 44 por semana não pode ultrapassar disso aí, né? É, isso mesmo, não pode estar ultrapassando, então... Na prática, seria mais ou menos assim um formato de escala que o comerciante poderia fazer? Olha, te dou uma folga no sábado, você trabalha no domingo, mais ou menos isso? Isso, é tudo negociado, né, o empresário pode estar conversando com o seu colaborador, então, justamente, né, fazendo aquilo que a gente já conversou, respeitando as horas semanais, né, e aí ele pode trabalhar por escala e a gente vê também como uma possibilidade de geração de novos empregos, né, de novas contratações. Olha que bacana, a gente está precisando aí gerar emprego mesmo, né? É, isso mesmo. Às vezes não ao curto prazo, né, mas a longo prazo isso pode ser muito benéfico. Ô, Júlia, muita gente aqui em Linhares reclama dessa dificuldade, né, O comércio fecha, para a maioria dos consumidores, muito cedo, no sábado, né, que é o dia que as pessoas têm ali para poder fazer suas compras, e não abre aos domingos, né, fica aquela dificuldade. Isso traz um conforto também para os consumidores? Ah, sim, porque aí aumenta a possibilidade de tempo, né, dele estar indo às ruas e fazendo as suas compras. Agora, vale dizer também que o comerciário, né, o trabalhador do comércio, não precisa ficar assustado às horas, como você disse, isso vai tudo ser respeitado de acordo com o que manda a lei. Obviamente que muita gente fala, pô, ótimo, mas você é obrigado a trabalhar no domingo? Tudo isso vai ser conversado de patrão para empregado, né? É, porque o interessante também é que os lojistas, eles se aproximem um pouco mais, para estar fortalecendo também a economia. Porque não é interessante uma loja abrir e outra loja não abrir. Então a gente tem que entrar em comum um acordo. E essa medida, ela veio mesmo para ajudar, né, e fortalecer a economia, porque ela está um pouco enfraquecida. Então vão haver novas conversas, né, isso aí cada município, cada empresário vai poder estar conversando e estar vendo para realmente estar abrindo nos dias de melhor movimento e estar fechando naqueles que não são tão interessantes. Pois é, a portaria já está valendo. Obviamente isso leva um certo tempo para ser implementado na prática, né? Ah, sim, com certeza. Porque aí é como eu te disse, né, os lojistas, eles precisam se unir, para isso se organizar, para estar funcionando e ser realmente uma coisa boa para todo mundo. Pois é, a gente vê nas grandes cidades, o comércio, ele vai até mais tarde. Aliás, nós temos uma lei municipal também que rege o horário durante a semana, né? Uhum, sim. Que hoje vai até as... Até as 19, né? O comércio, ele pode estar aberto e funcionando até as 19 horas, durante a semana, e aos sábados até as 14. Pois é, e a grande reclamação em Linhares é exatamente isso. É difícil, é quase impossível encontrar uma loja aberta até as 18, no máximo, né? Aqui em Linhares. Aos sábados, então, meio-dia e meia, no máximo, 13 horas, já estão baixando as portas, né? A gente sabe que todo mundo merece um descanso, mas tem sempre aquele cliente que quer comprar um pouco mais tarde, né? É um pouco de costume daqui, né? Esse horário. Mas ele pode ser, sim, estendido, só novamente respeitando a carga horária do colaborador. Pois é, gente. A medida é recente, né? Como nós já dissemos, é uma medida em nível nacional, abrange várias áreas do mercado e o comércio está dentro desse bojo aí. Obviamente que tem atividades do comércio que não se enquadram nesse tipo de aventura, porque é um segmento muito específico, né, Júlia? Sim. Lojas que não precisariam abrir, ou teriam dificuldade de atrair clientes nesses dias. É, sim. Aí o próprio lojista vai poder estar analisando, né? Se para ele é viável ou não. Aí, gente. Mas essa novidade, então, para o comércio de Linhares, essa possibilidade, então, está aberto. A gente sabe que em datas festivas, né? Natal, às vezes o dia das mães, dia dos namorados, enfim, quando cai, assim, num dia como esse, o comércio aproveita para abrir um pouco mais tarde, no sábado e no domingo. Era assim o formato, aí tinha que sentar com o sindicato para negociar. Isso vai facilitar um pouco, Júlia, essa negociação? Ah, facilita. Porque aí você já tem, né, a possibilidade de estar abrindo. Então, às vezes pode que num acordo coletivo, alguma data passe despercebido. Então, com essa nova norma, a gente consegue estar colocando o comércio para funcionar, né? Ou seja, traz mais tranquilidade para negociar. Júlia, muito obrigado pela presença, por trazer essa novidade. Eu tenho certeza que o comércio está aí bastante aquecido, estamos aí no fim da colheita do café, né, movimentando a nossa economia, o que é muito importante, né? É, não, sem dúvida. Aqui há muitas pessoas que mexem, né, com esse ramo da agricultura. Então, essa colheita do café realmente faz muita diferença aqui para a nossa economia, né? E movimenta toda a economia de modo geral, né? Porque às vezes a pessoa ganha ali seu dinheirinho, tem que trocar de roupa, tem que, né, às vezes trocar os móveis na casa. E a gente precisa aquecer a economia, né? Verdade. E justamente essa forma de consumo, ela vem para isso. E sem emprego é difícil movimentar, né? É, que é difícil. A pessoa tem que estar empregada para poder consumir, né? É verdade. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade. Tá, Jóia. Eu conversei com o Júlia Chuama, que é a presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, nosso comércio de Linhares, aí acompanhando, né, gente, o progresso, a evolução, o consumo que aumenta aqui na nossa região, a chegada de novos moradores a cada ano, né, atraído por novas empresas e o comércio tem que acompanhar também essa toada, né? E essa medida veio em boa hora. A possibilidade de o comércio de Linhares também abrir aos domingos. Não é que vai ser obrigatório. O lojista vai discutir, ver a viabilidade e poder abrir as suas lojas, obedecendo ali a escala de trabalho dos seus funcionários. Esta edição do C Notícias vai ficando por aqui. Para quem é assinante Sky, canal 316.1, do nosso canal aberto, 16.1. Redes sociais, aparece aí, ó, a nossa rede facebook.com.br, Rede Ciminhares. Nosso canal no YouTube também está lá com todo o nosso conteúdo, vídeos e reportagens. O telefone da redação, 3373-2000, TV Ciminhares, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Negri